Vejam o que encontrei aqui no Shopping HD. Peças em puro linho. Olha que bacana esses conjuntos. E um conjunto desses R$ 75,00. Mas vejam que acabamento, que peça especial você encontra por aqui. E essa já para R$ 85,00. Achei maravilhosas essas peças. E para que elas possam estar enviando para você 10 pecinhas. Pega pelo seu WhatsApp. Aqui vai o Instagram, para que você possa estar conferindo um pouquinho mais. Agora aqui na loja, fala que o TR deu o toque para você. Vai fazer 6 pecinhas no varejo. Comenta também. Foi o TR que deu o toque. Vem na sexta e no sábado. E você pode adquirir essas peças tão legais.